A Biana Landin, bem-vindos ao meu canal! Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito legal, que eu tô muito ansiosa pra gravar esse vídeo Que eu vou ir pra uma ilha de uma menina que ela falou, é assim, eu tenho o site no meu celular que é o Discord E eu tô no Discord do Animal Crossing, olha, do Animal Crossing E no Discord, a mulher falou assim, eu não sei quem é, ela falou assim Tem mais de 500 mil bells espalhados pela minha ilha e presentes super raros Então as primeiras 8 pessoas que entraram em contato comigo agora, vai poder ir na minha ilha pra participar de um caça-dinheiro Eu sou rica! Ela tinha postado há um segundo atrás, eu fui lá, ela deixou Gente, eu tô muito ansiosa, acho que eu não vou pegar nada Eu tô muito nervosa, eu tô muito ansiosa E ela vai me passar a senha da ilha dela pra eu ir lá agora Você e mais 8 Eu e mais 7 Ai meu Deus do céu, eu quero muito pegar coisas raras e bonitas Resumindo, você e mais 7 pessoas vão poder entrar numa ilha de uma milionária e ganhar prêmios É milionária no jogo, né? Sim, sim Sim Ai meu Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ready? Não, 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 não tô, não, não tô, não tô, não tô, não tô preparada Acho que eu tinha Já deu a largada? Não, ela tá falando Ela falou ready Mãe! Ai! Ó, não vou muito long, ó, você pegou de 10 dólares Fala desse coração, o que que é? Não é nada, é só um enfeite Ah, mas eu tô só sem delas Ai, não tô conseguindo um basso não. Gente, eu vou pegar qualquer dinheiro que eu venho na frente. Não, eu estou vendo quanto custa. Tá, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que que é. Eu só estou vendo e pegando. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali. Nem vou pegar esse dinheiro. Então, é isso que eu tô indo fazer. Meu belso. Ah, não! Ah, não consigo pegar. Já passaram por aqui, gente. Eu vou sair daqui. Ali. Será que eu posso pegar? Ah, não, não pode pegar. Será que eu posso pegar assim? Peguei. Perrabei a porta da mulher. Meu Deus, meu Deus. O que eu tô fazendo? Tô perdendo a ilha. Tô perdendo meu tempo. Tá, mil. Gente, eu tô muito ruim. Tô perdendo dinheiro aqui. Olha como é que ela não vai fazer de novo. Parece que... Hã? Cadu o fone. Ixi. Alguém foi embora. Alguém foi embora. Será que acabou? Duas horas depois... Entra ali no azar porque tinha de 10 mil ali, lembra? Tá. Gente, gente, começou tudo de novo. Do nada. Era assim, eu peguei de 10 mil. Tem que pegar qualquer dinheiro que eu venho na frente, gente. Começou tudo de novo. Vai lá pra trás, que lá você não foi. Lá pra trás, tá. O que que é pra trás? Ali, mas é que ali tem um monte de gente. Ali. Aqui é um item. Não sei o que que é, galera. Vai lá pra cima, Fábio. Lá que tem, deve ter que ir. Tá. Ali tem dinheiro. Vou pegar mais uma rosa dourada. Não, pegaram. Não, pegaram não. Olha o dinheiro. Eu acho que não podia pegar, mas eu peguei. Ah, não pode usar. Ninguém nem pega essas moedas. Uh, 10 mil. Gente, eu tô ficando assim, meio assustada, mas feliz. Ah, achei mesmo alguma coisa. Ah, dinheiro ali na frente. Mais dinheiro. Vamos começar com dinheiro. Gente, eu acho que eu sou a pessoa mais fartura desse jogo. O povo passou por aqui e não pegou nada. Mas também aquela hora eu tinha chegado primeiro. Eu tinha chegado primeiro, lembra? Gente, a ilha dela é muito bonita, só que eu nem tô prestando atenção. Ai, gente, meu sonho é pegar esse bichinho aqui. Fala com ele. Ai, mas é que eu vou perder tempo. Mas ainda é melhor falar com ele do que você pegar dinheiro. É que você consegue ver dando peixe. Tá duro. Oi, eu tô meio. Eu só queria conversar com ele pra tirar uma foto. A mulher viu que eu tava tirando uma foto. Gente, a ilha dela é bem bonita. Mas eu não tô querendo muito, assim, descobrir mais sobre a ilha dela. Porque eu estou aqui, né? Olha que manobra. Dê parabéns pra mim, galera. Que eu estou muito com pressa. E tem um bicho aqui, mas eu não vou pegar porque não deu tempo. Ali é um livro, tá? Não tem como pegar. Eu queria tanto roubar essas flores. Vocês não estão indo. Fala pra cima, papai. Tem um fóssil ali. Será que esse cavato tem algum dinheiro? Ela falou que tinha em volta de 500 mil na ilha, mas eu acho que era mentira. Ela falou que tinha itens raros. Cadê? Ah, tá. O fóssil. Gente, eu vou perder meu tempo, sim, porque pode ser uma coisa muito valiosa. Ah, não pode usar. Porque ela não autorizou pra não roubar as flores dela. Mas eu roubei do mesmo jeito. Chama a polícia. Não, vou só a flor, não. É, mas daí eu posso deixar de enfeite na minha cara. Gente, 100 bels já é muito pra mim. Licença. Você não paga nada pra ir aí? Eu paguei um ticket. Uma milha ticket. Deixa eu vir pra cá, que eu nunca vim aqui. Ai, que filha da mãe, menina. O que ela falou? O que ela falou? O que ela falou? Será que tem algum item? Fala pra baixo, tá de perto. Meu Deus, gente. Estou ficando nervoso. Se ela colocou dinheiro nessas fósseis, ela é burra. Olha um patinete. Será que tem algum pegar? Não. Ai, eu quero roubar a flor, gente. Eu peguei uma flor dourada dela. Olha, eu peguei essa aqui. Todo mundo pegou, tá sem nada. Gente, acho que acabou. Deixa eu pensar, porque tava todo mundo falando. Ah, ela falou que não acabou. A mulher. A mulher falou que não acabou. Meu Deus. O que eu faço? Será que tem na casa dela? Mas não tem como pegar na casa dela. Gente, vou ver quem que tem na ilha dela. Tem o Raymond, não sei qual é o nome dele, mas ele é muito raro. Ela não tem os 10 pessoas ainda na ilha dela. Vai? Então, acho que acabou. Eu vou pegar essa flor, gente. Ah, eu vou ver as flores que tem, né? Na ilha dela. Peguei uma. Nossa, gente. Meu Deus. Gente, eu ganhei um triciclo. Vocês estão entendendo? Olha ali. Ela falou que era raro. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Soap. Não sei, gente. Mas não tem como ver nessa ilha. Tem que ver como ver essa na ilha. Ai, não gostei desse coala. Não vou conversar com ele. Eu vou falar com o bicho preguiça dela. Só que agora tem alguém indo embora. Eu tô muito feliz. Eu acho que eu peguei bastante coisa. Eu tô muito, muito ansiosa pra ver as coisas. Eu acho que eu ganhei um triciclo. E eu vou ver as rosas que estão vendendo na loja dela. E vou ver o que que tá vendendo na loja dela. Gente, eu vou falar com o bicho preguiça dela. Ah, eu tenho. Deixa eu ver aqui. Vou pegar cinco, porque eu acho que nunca vai vir isso na minha ilha. E não a bichinha. A bichinha sempre vem. Só que eu vou pegar cinco das flores dela. Pronto. Gente, então agora eu já vou embora. Vou ir pro aeroporto dela. Peguei uma rosa dourada e já tô feliz. Cheguei em casa. Nossa, chego na minha casa. Dá até uma tristeza. Porque aquela casa lá era... Aquela ilha era cinco estrelas. Vou entrar na minha casinha. Tá toda bagunçada, porque eu deixei tudo que eu tinha pra ir nessa ilha. Pra pegar as coisas. Então, gente, nem vê a bagunça aqui. Né? Tá bem feia. Mas, peguei essa flor aqui. Deixa eu ver o ir. Olha no meu cabelo ela que linda. Eu vou tentar tirar a minha chupeta pra eu colocar ela na minha boca. Que mostra mais. Então, vou tirar. Vou colocar isso aqui na minha boca. Gente, que lindo. Nossa, isso foi o meu sonho. Olha isso. Que linda. Essa rosa dourada. Eu vou usar ela aqui para sempre. Agora eu vou tentar ver os outros objetos. Gente, deixa isso aqui. Vou pegar essas coisas que eu tô brincando. Eu sou bem virginiana. Tá, a coisa que a gente pegou foi isso aqui. Deixa eu ver. Tá, isso... É. Mais ou menos. Não gostei muito. Só que... Deixa eu ver o triciclo. Que eu estou ansiando. Ai, meu Deus. Ai, que fofinho. Que fofo. Ai, gente. Eu tô apaixonada por essa coisa que eu mais tô apaixonada. É na minha rosa linda. E eu vou precisar ligar pro meu irmão pra mostrar pra ele. E eu peguei... Deixa eu ver quantos delas. Eu tava com acho que seis no começo. E agora eu tô com trinta e quatro mil. Eu vou pegar esse aqui. Eu vou colocar lá no meu parquinho. Gente, a minha relenda tá feia porque ela tá em construção, tá? Deixa eu ver. Aqui no parquinho. Eu vou tirar essa casa daqui, tá? Olha, tem a secadeira, tem uma pipoca e tem algodão doce. Eu vou colocar o meu triciclo aqui, ó. Ai, que fofo. Olha. Ai, gente. Muito fofinho. Tô apaixonada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Beijo. Tchau.